Antes de mais nada, de entrar no tema principal que venho a debater aqui hoje, gostaria de reafirmar a minha solidariedade e os meus votos de breve recuperação ao nosso presidente Lula e à sua família. Tenho certeza que, nesse momento, em todo o Brasil, e principalmente nós do Nordeste brasileiro, todos os nossos corações generosos do povo se unem numa prece a Deus pelo restabelecimento da saúde desse guerreiro nordestino que tanto fez pelo Brasil, que tanto fez pelo Nordeste. Eu tive a honra de servir ao Brasil como seu ministro das comunicações e tenho certeza que o presidente Lula ainda tem muito a fazer a favor das pessoas mais humildes e marginalizadas da nossa sociedade. E em prol também do crescimento econômico para todos e também do engrandecimento da nossa pátria no concerto das nações. Mas, Sr. Presidente, o...